Oi gente, bom dia, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. Fala oi. Oi, Ana Clara, Alice e Helena. Hoje é sábado, dia 22 de janeiro. Estamos indo na direção de Arraial do Cabo. A intenção é um passeio de barco, mas eu acredito que a gente não vai conseguir, porque o passeio sai de manhã ou sai de tarde, porque ele tem mais ou menos duração de 3 horas, então se não pegar o horário da manhã, só na parte da tarde, acredito que a gente não vai pegar. Mas se a gente não conseguir fazer o passeio de barco, a gente vai a alguma praia mesmo, então eu vou gravar aqui pra vocês, registrar esse nosso passeio de férias, né? Estão animadas? Muito animadas. A animação delas é contagiante. Estão protegidíssimas aqui com blusa, porque eu levei a blusinha pra Helena. Acabei não colocando ontem. É, na Helena não. Não, na Alice, né, que eu não botei. A Alice ficou toda queimada o braço. E a Helena, até que tá moreninha. A Helena, ela quando queima, ela fica mais pra morena. A Alice fica com um camarãozinho. Então, e a Ana Clara já é morenaça, acostumada com o sol, então, tranquilo, né? Mas as minhas é que são palmitos. Estão aqui, estamos parados pra comprar gelo. Mais uma vez, estamos levando cooler. Meu tio tá pé da vida, porque os passeios que a gente mandou mensagem de que não pode cooler, diz um dos passeios, que é uma lei, inclusive, de preservação ambiental, que nas marinas, na marina de Arraial, embarcações que trafegam lá, sei lá. Arraial não pode. Ah, não sei se é só de Arraial, não sei se é desse barco, não sei se é, se de repente Cabo Furi poderia. Então, vamos descobrir lá. De qualquer forma, nós estamos levando a cerveja geladinha, porque, gente, tá tudo pela hora da morte. Tá tudo muito caro, muito caro. E a gente quer aproveitar um pouquinho das férias, um pouquinho do verão, né? A Ricardo tá de férias, as meninas estão de férias, a gente nunca tirou férias no verão. Já estamos tentando baratear o máximo o passeio. Nunca! A gente tirou muitas. O quê? A gente tirou muitas. Seu pai nunca tirou férias no verão. A gente tirou muitas. Você é metida, Helena. Ele não se mete nas coisas. Ele só tira férias no meio do ano, sempre. De julho pra lá, geralmente é isso. Aí agora nessa empresa conseguiu... É... Cair, assim, em período de férias que ele podia pedir. Ele pediu pro ano novo, então pegou janeiro, né? Então, ficou top, né? Gente, essa abertura é gigantesca, mas cara, eu tô chutando balde. Meu Deus do céu. Eu não garanto que semana que vem eu vou voltar pro foco total da minha dieta. Da minha dieta, porque o Ricardo ainda tá de férias na última semana dele. Aí é sacanagem, né? Aí, eu acho que na semana que vem ainda vou dar uma jacada. Porque na outra semana, o Ricardo não vai estar mais aqui. E ainda tem mais uma semana de férias das meninas. Então, dá pra essa semana colocar a vida em ordem. E já que a aula delas começa só no dia 7, entendeu? Acho que vai cair perfeitamente. Mas, pelo amor de Deus, eu tô me sentindo inchada. Tô me sentindo... Sabe? É fantada. Sabe quando a gente sai muito, assim... Não que eu tenha uma alimentação regrada. Mas, cara, veio Natal, Ano Novo, férias e bebendo pra cacete, entendeu? A gente dá uma inchada, tudo fica zoado. Caraca, né, gente? Deu até um time da balança pra aproveitar. E semana que vem eu tento dar uma maneiradinha. Mas, ainda assim, vou beber, vou fazer as coisas. Porque a última semana do Ricardo, mas na outra é foco. Bom, o Ricardo chegou aqui. E vou esperar ele pra dar um bom dia pra vocês. Amor, dá bom dia, pessoal, aqui. Bom dia, pessoal. E aí, qual o B.O. lá? Não, a gente cobrou uma coca. Quando tinha coca lá, se eu tinha coca aberta, cobrou uma coca, só que não trouxe uma coca lá, chocou. Não? Não. E comprou agora? Não tem pra vender aí. Eu arrumando quatro cocos flóticos ali. E aí? Então tá. A gente arruma. Então é isso, gente. Acompanha aí. Mas não sei se a gente vai conseguir fazer esse passeio de barco. Se não, a gente vai pra praia mesmo, se divertir, beber uma cerveja. Tá ótimo. Volta pra piscina. Praia as contas. Praia as contas. Não, das contas, não. Pelo amor de Deus, que eu não quero negócio de entrar em ônibus, não. Não achei nada prático, não é? Não, mas não precisa ir de ônibus. Se não tiver pago, não sei se eu não me acessivo. Então um pontal, um pontal, um pontal, um pontal. O pontal da Atalaya seria uma boa. Se a gente não conseguir fazer... Não, o pontal não foi aquela vez. Ah, tá. É. Enfim. Tá bom. Eu vou muito. Eles estão ali com um problema, mas... Beijo, gente. Até já. O cara fechou a mala igual a cara dele. É burro pra cacete. E o dia tá lindo, né? Um sol pra cada um. Trouxe, claro. Sou muito... Estamos chegando em Arraial e está um trânsito, um trânsito, um trânsito, um trânsito. Muito caro. Muito, muito, muito. Não sei se vai dar pra ver no retrovisor. Muito caro. Sem qual é da parada, não. Só as... Eu acho que é... Eu sei, a estrada é lotada mesmo. Sol, né? O solzão desse. Já não tava fazendo sol no janeiro. Já tinha tempo. Férias. Liberaram essa estrada aqui. No final do mês de novembro a gente veio pra cá. Tava interditado. Mas, gente, olha esse mar. Meu Deus do Arraial é a coisa mais linda, gente. Esse mar. Tá muito lotada a praia. Muito lotada. A gente tá indo em direção a Praia dos Anjos, eu acho. Que é pra ver se consegue fazer o passeio de barco. Se não conseguir, acho que é melhor a gente voltar e ir na Praia do Pontal. Chegamos aqui na Praia do Forno. Ali tá a marina, ó. Cuidão. A gente vai conseguir esse passeio de barco. Gente, eu tô contra a luz. Não sei nem como é que tá o meu estado aqui. Porque o meu cabelo tá terrorista. Bom, fechamos o passeio de barco. Levamos um golpe. Um belo de um golpe. Que é... Chegamos aqui e falaram que o passeio ia sair. Fechamos o passeio. Aí descobrimos que o passeio vai sair só uma hora da tarde. Então, era aquilo que eu falei mesmo. Ou de manhã ou de tarde. Mas a gente caiu no conto do vigário. E ainda por cima... Que saiu por R$60,00 cada um. Ainda por cima... Não tava incluso a taxa de preservação ambiental. Que é R$10,00 por pessoa. Então, fiquem atentos, tá? Eu passei do barco e ainda inclui R$10,00 por pessoas. Então, saiu por R$70,00 cada um no total. Só que a hora da tarde a gente vai fazer uma horinha aqui. O Ricardo tá com um chapéu ali que eu comprei pra ele. Um chapéu safado que eu comprei. Turistinha. Estamos indo ver a lona da praia pra fazer uma horinha. Meio dia. Ó, lojinhas. Ai, que cheiro gostoso. É, né? Comida. É. Cheiro gostoso mesmo, hein? Esses restaurantes estão... Vem cá. Não é pra vir mal vestido, não. Ah, tô hiper bem vestido, tá? Não, tá não. Olha o chapéuzinho do papai. Sacaneou o passeio. Ah, gente, a praia aqui é zoada, mas mesmo assim é a coisa mais linda, cara. Como é que pode ser linda e feia ao mesmo tempo? Gente, isso aqui é muito uma aposta de uma diversão, né, amor? A gente tá apostando tudo. Tá lotado. Tá lotado. Legal, cara. Ó, chuveirinha ali. Cara. Aqui, dá um oi aqui. Ela tá de mau humor. É. Ela não tá levando fé na diversão que ela vai ter hoje. Corais. Corais de contas. Tartaruga. A gente vai ver tartaruga. Gente, esse passeio aqui de Arraial, eu fazia quando eu era criança. Eu fazia quando eu era criança. Primeira vez que as meninas vão fazer. Vem pra cá, Lele. A gente vai passar pelo Pontal da Atalaia, pelas grutas, sei lá o quê. E vamo que vamo. Tá fazendo uma batalha, tá? Porque pegamos trânsito pra cacete, pagamos caro no crédito. Estamos esperando, vamos esperar mais de uma hora aqui. Uma hora. Pra esse passeio. Então, é uma aposta de diversão. Tem que dar certo. Ó, estamos indo pro passeio. A gente passa aqui nessa galeriazinha. É, comprei, ó. Cinco reais esse negócio aqui. Porque eu não vou confiar, não. Esse negócio pendurado no pescoço. Pra água. Eu não vou confiar, não. Mas eu comprei, pelo menos, pra ficar pendurado, assim, no pescoço, celular. Quando eu tiver de biquíni. Ai, meu Deus, o vento. E eu tô segurando toalha, celular. É, pra é que a gente tá... Finalmente, no barco. Do you want to know? Well, I'm thinking about you. And I think I have to listen. Because... The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me. Oh, I knew. It's you, yeah. Boy. Don't want to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day. Oh, yeah. All day. Please stay in my arms, boy. Don't want to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day. Oh, yeah. All day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And I'm smiling. Holds it on to your time. I guess our hearts cannot lie. And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now. It's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby. Now I know. Baby, baby. Gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me. Oh, I knew. It's you, yeah. Boy. Don't want to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day. Oh, yeah. All day. Please stay in my arms, boy. There's a cheaper life, right? But not fresh, not fresh. Oh, yeah. All day. All day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry if tomorrow, but now. You're everything in my day. I love the way you like a song in all my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know. I love the way you like a song in all my heart. Yeah. All right. Don't want to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day. Oh, yeah. All day. I can let you know that you're my boy. Don't want to show me if we're together. It don't matter if it rains. It don't matter if it rains. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. Don't want to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day. Oh, yeah. All day. Please stay in my arms, boy. Don't want to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day. Oh, yeah. All day. As long as you're in my arms, boy. We were finishing the hike, I couldn't film everything. We were all in my arms, boy. Aquele imagem maravilhosa. Corta pra mim? Ai, meu Jesus amado. Gente, tava finalizando aqui a edição do vídeo. Vi que parei de gravar do nada. Então, aqui, me dar um tchau pra vocês. Fazer algumas observações. Vou tentar ser rápida, porque minhas aberturas e encerramentos de vídeo estão gigantescos sempre. Então, vamos lá. Quase quatro horas de passeio. Muito cansativo. Então, tem que ter disposição, tá? São memórias maravilhosas. A gente guarda. Foi um final de semana. Um feriadão, né? Maravilhoso. Perfeito. Mas, gente, muito perrengue, tá? É muito perrengue. A gente viu umas partes boas. Mas, assim, bastante coisinha chatinha, tá? Tem que ter paciência. As crianças reclamando. A gente acabou... Algumas coisinhas aí a gente deu um pouco de mole, né? Porque saímos tarde de casa, acabamos pegando o passeio tarde. As crianças não almoçaram. Tivemos que ficar comendo espetinho no barco. Caro também. Mas, no geral, elas não reclamaram. Até achei muito bom, assim. As meninas foram nota 10. Apesar de elas terem um pouco de dificuldade. Assim como a gente, né? Mas as crianças têm menos resistência. Então... E não é assim. Por exemplo, a Helena é. Mas pra Alice, então, não é o estilo de passeio que ela gosta de fazer. E ela super se divertiu. Cara, são memórias que a gente, né? Adquire aí. Que a gente... Momentos que a gente vive de família. Que a gente guarda na memória. Eu tenho, na minha cabeça, lembranças maravilhosas da minha infância nesses passeios de barco. Eu queria muito que as meninas passassem por isso. E... Então, foi muito gostoso. Nosso... Nossa sexta-feira lá na praia, na Ilha do Japonês. Aí, agora, o sábado, no passeio de barco, tá? Então, fica a observação aí. A gente pagou 60 reais por pessoa. Mas as crianças não pagaram, tá, gente? Porque a Alice, eu meti que ela tinha 9. Ok. Quem nunca fez isso... Ela tem 10, né? Então, não é tanto crime assim. Então, pagou eu e o Ricardo mais 10 reais da taxa de... Da taxa de preservação ambiental. Tá bom? A gente pegou, mas atrasa demais o barco, tá? Porque ali, aquele... Ai, eu sou péssima pra nome, mas aquele pier ali, não sei se chama assim. Cabem poucos barcos e são muitos barcos. E também uma coisa, eu passei com bastante aglomeração, tá? Muita gente. É... Vou ser muito sincera, eu fiquei um pouco menos preocupada, porque dezembro a gente pegou todos os tipos de gripe já, e início do ano a gente pegou covid. Então, assim, estamos num período um pouco menos turbulento em termos de imunidade nesse momento. Então, eu fiquei um pouco menos receosa quanto a isso, mas é um passeio que tá com bastante aglomeração, tá? Foi um pouquinho mais tranquilo da ilha do japonês, em termos de aglomeração, mas esse do barco é bem cheio, tá? Da ilha de Paquetá foi bem mais tranquilo, pra quem tá perguntando de passeios, assim, mas... Mas você pode fazer tudo de máscara também, porque a gente tava muito ao ar livre, o nosso grupo, a gente só tava perto do nosso grupo, né? A gente ficava perto de outras pessoas, assim, em determinados momentos, né? O bote pra ir pra praia, mas no geral a gente tava só num cantinho ali, só a gente mesmo, que já tava convivendo todo mundo na mesma casa. E aí compartilhando, né? Um monte de coisa. Então, é isso, tá? Só pra finalizar aqui. E, cara, a raial é surreal de lindo, um caribe mesmo, a água cristalina, mas muito gelada, tá? Mas muita coisa, só uma observação também da minha infância que se perdeu, né? Com o tempo. Acho que por conta, realmente, dessa exploração do turismo, né? Na época que eu ia em Ponta do Atalaia, é uma praia praticamente deserta, cheia de água viva, uma coisa, assim, de dunas maravilhosa. Hoje em dia tem um monte de ambulante, um monte de quiosque, lotada, bastante embarcação, não tem, assim, muito controle. Por isso que algumas coisas fazem sentido e outras não, tá? Porque eles proibiram a questão do cooler. Ah, tá, pra preservação, pra não sujar, não é porcaria nenhuma, isso é tudo máfia. Eu acho, não sei, não tenho muito conhecimento, mas estou dando aqui a minha opinião. Pra você consumir lá, né? E, óbvio, né, que, óbvio, eles precisam do dinheiro, a cidade vive do turismo, mas não é pela justificativa que eles deram, tá? Vou só finalizar por aqui, agradecer por vocês terem assistido mais esse vídeo, por estarem aqui comigo, tá bom? Obrigada pelo carinho sempre. Hoje já é segunda-feira, estamos ainda de férias, tá? Não estou no ritmo ainda de colocar as coisas em dia, vou deixar pra semana que vem, porque essa semana é a última semana do Ricardo de férias. Então, acredito que essa semana a gente ainda vai fazer aí algum passeiozinho e é um vale night, né, gente, de casal, que estamos precisando. E na semana que vem a gente começa a entrar no eixo, né, porque preciso ver questão de material, mochila, uniforme, rotina, alimentação, tudo, porque... E também, né, fevereiro, já entra fevereiro, já é a última semana de férias, então vai ser pauleira, vai ser... Vou botar tudo em ordem. Então, só finalizar mais uma vez, tá? Obrigada mais uma vez pra vocês assistirem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aqui embaixo, se eu puder ajudar. Comentem aqui se vocês já fizeram esse passeio, vamos interagir bastante, tá bom? E conversar. E não esqueçam de me seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo também pra vocês o arroba, e sempre fica o link aqui embaixo, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.